Você tem a sua casa e você quer fazer um puxadinho de steel frame, mas você não sabe como é que é isso. Todo mundo fala que steel frame é mais rápido, é mais fácil, é mais limpo, é mais simples, mas você não encontra. Chegou a hora de uma vez por todas, você saber passo a passo, no detalhe, como é que você vai tirar esse problema da sua vida. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Trabalho no mercado de construção a seco há mais de 10 anos. Eu morava no Rio de Janeiro, agora eu tô aqui em Salvador. E essa aqui, casa da minha tia, ela falou, Leninha, vem cá, esse negócio aí que você faz é bom, né? Eu falei, é bom, tia. Resiste à maresia? Resiste, resiste à maresia, tia. É resistente mesmo? Eu falei, é resistente. Resiste à chuva? Resiste à chuva. Resiste a peso? Resiste a peso, tia. Então, eu queria sempre fazer uma varanda, eu sempre tive o sonho, meu quarto é ali naquela janela, e eu sempre tive o sonho de ter uma varanda. Vamos fazer uma varanda? Falei, vamos, tia, vamos. Eu faço pra você, ela, você faz, mira? Eu faço, com minha mão, você vai ver só. E vou te mostrar que em menos de uma semana, na verdade em poucos dias, você vai ter a sua varanda. Ela, porra, top. O que eu preciso? Falei, primeiro, preciso de uma base pra apoiar a minha varanda, né? Preciso de uma base, porque eu não vou apoiar na terra, né? Aqui é jardim, ó, tá vendo? É calçadinha? Entrada na casa dela. Então, primeiro, eu preciso de uma base. Ela, como é que é isso de uma base? Eu falei, ó, no steel frame, normalmente, a gente faz uma base como se fosse um radier. É uma laje no chão. Então, aproveita que você tá em reforma, tem uns entulhos ali. Vamos botar umas camadas, vamos compactar esse jardim, vamos aproveitar que já tem esses negócios aí. E vamos fazer aqui, ó, um lajão no chão, assim, ó, nivelado. Então, ela aproveitou muito o entulho, aquele que vocês estão vendo ali atrás. Compactou, sucou, bateu. E aí, depois, por cima, o que a gente vai fazer, tia? Vamos comprar uma malha de aço e concretar. E tá nessa etapa, ó, eles concretaram, o concreto tá secando, já tem já alguns bons dias. E aí, eu quero falar o primeiro detalhe pra você, que você vai fazer um puxadinho. Toma cuidado nisso, porque quando você tem coisas pequenas, o cara vai virar o cimento e o concreto na mão. Não vai ser aquele usinado que chega, vai virar na mão. E quando você vira na mão, tem muitas imperfeições que eu vou mostrar como é que você vai consertar agora. Então, preparem-se, porque nos próximos vídeos, a gente já vai ter o nosso piso já sequinho, nivelado, com contrapiso feito, concreto curado. Vocês são bem sinceras, já tem já mais de uma semana que isso aqui tá feito. Tava em São Paulo, trabalhando. E minha tia, como? Não vai fazer minha varanda! Não, vamos, tia. Vou chegar de concreto, primeira coisa que eu vou fazer. E até vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui ao redor, pra vocês verem. Aqui não tem a lona terreiro, que é o que impede de subir a umidade, porque é um espaço aberto, é uma varanda aberta. Se você for fazer um puxadinho fechado, tem que ter a lona terreiro, tá certo? Entre o piso, pra não subir a umidade, senão você vai ter a umidade subindo. Vou virar a câmera aqui. Então, ó, aqui como vocês podem ver, né? Nesse caso aqui, que não é chão, vai ser uma área aberta, a gente não teve a preocupação de colocar uma lona terreiro. Mas se você for fazer socar, se você for uma lona terreiro, antes de começar a laje ali embaixo, tá certo? Então, ali focou a parte, botou o entulho, botou a arrumação e fez essa laje. E aí, como a gente foi virando, né, os meninos foram virando aqui, você vê que ficou aqui, ó, bem perfeito, bem desnivelado, com as pezinhas, com a brisa, tudo aparecendo. E aí, antes da gente começar a nossa obra de estuprênio, o que tem que ser necessário? O piso tem que estar nivelado, como você tá vendo aqui. Então, a gente fez, né, os meninos estão fazendo, um contrapiso, uma farofinha de cimento e areia, pra poder fazer a regularização do piso. Então, num primeiro momento, a gente vai ter exatamente isso, a gente vai ter a nossa base, a gente vai ter a nossa fundação. Então, a gente vai botar um pilar aqui, outro pilar aqui, uma viga, conectando esses dois pilares, pra cá, um sistema de painel de piso, que vai ser engastado nessa viga de concreto que tem aqui, ó. A gente já deu uma raspadinha lá em cima, vocês estão vendo? Bem raspadinha. E eu vi que ali a gente tem uma viga de concreto estrutural, com ferragem e tudo mais. Então, a gente vai engastar a nossa varanda nisso. Vantagem! Estilprêmio é extremamente leve. Então, eu não preciso fazer reforço pra essa viga daqui, ela já é super dimensionada. Ainda mais porque isso aqui é o venário estrutural, essa casa é o venário estrutural. Então, a gente tem aqui uma viga bem reforçada, que a gente não vai precisar reforçar por estilprêmio ser leve também. E vamos fazer a nossa varanda. E a gente vai ter... E ó a vista que minha tia vai ganhar. Então, se você quer acompanhar como é que vai ser nosso puxadinho, nossa varanda de estilframe, numa casa de alvenaria estrutural já existente, antiga, e nessa casa tem mais de 20 anos, viu? Fica ligado, acompanha toda a playlist. Se você tá vendo isso aqui ao vivo, bota o sininho, não deixe de botar o sininho pra você receber, vai ser um especial. Assiste a playlist toda, que vai ter playlist com esses vídeos. E vocês vão ver a minha varanda pronta, vão ver como é que fica top. E uma forma simples, vai sair baratinho. Todo material a gente comprando lá na Jeep Center, você encontra 100% dos materiais na Jeep Center. Tá certo? E tudo pronto, entrega. Nada encomendado, nada especial. Galera que já entende estilframe, nada engenheirado, eu vou fazer o perfil stick mesmo, perfil vara. Esmerilhadeira. Então ele vai tá me ajudando. E vocês vão ver passo a passo como a gente vai fazer o super varanda. Então fica ligado, te espero já já. Muito obrigada, deixa aquela curtida, aquele like bacana. E nos comentários, diga pra mim o que você acha do meu projeto. Então, beijos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.